Não tenho direito de escolher o lado, terceiro mapa rola faca? Sim. Começando agora, o terceiro e último mapa entre ninjas em pijamas contra Virtus Pro, primeiro mapa vencido pelo NIP por 22 a 20, um belo comeback do ninjas em pijamas, no segundo mapa não deu para eles, o Virtus Pro garante seu ponto, e agora teremos o terceiro e decisivo mapa aqui na Inferno. Ninjas em pijamas, equipe sueca do Get Right, Free Banning, Existe, Maquilene e Forrest, do outro lado Virtus Pro do Pasha, Snacks, Tass, Nell e Bialy, Forrest vai sendo engolido aqui no bomb site A, consegue o primeiro kill, mas é eliminado logo em seguida pelo Snacks, 4x4 no momento, C4 vai sendo contada pelo Virtus Pro no cantinho do bomb, escandei nossa C4 bem no cantinho, enquanto o NIP vai chegando agora para fazer o retake, tem um jogador bem em costinhas, que é o Pasha, vai precisar trabalhar bem nesse round, para garantir o Virtus Pro, o que que fez agora? Ele chegou encoxando o Free Banning, não, ele chegou encoxando ele, não foi nem com a faca na mão, com pistola mesmo, para acabar esse round, e agora existe, eliminado pelo Pasha, que não deixou seu companheiro levar na faca para ganhar dinheiro, NIP perde o pistol round mais uma vez, 1x0 Virtus Pro. Então, você já ouviu a voz do nosso comentarista, Vietão, Viet, fala aí Viet. Fala Bida, fala galera, boa tarde já ou bom dia Bida? Eu costumo falar que o quanto eu não almocei é bom dia ainda, eu não almocei. Ah, e se eu não, bom dia então a partir do momento que você toma café da manhã ou quando é a hora que você acorda? Acorda né? Ah, é a hora que acorda né? Se for para uma refeição, então não posso nem dar um bom dia, tá? Não deu nem tempo hoje, eu fiquei assistindo os rolos, né, que o Fanatic quer aderecer, queria saber o que aconteceu exatamente, né, para poder passar a informação para a galera. Eu falei mais cedo que quando a gente tinha tempo, o Fanatic quer aderecer depois do rolo, ontem do pezinho do Fanatic, os admins de Nihak decidiram reiniciar a partida do zero, mas o Fanatic, eles vão desistir porque, não sei qual o motivo deles, não sei se foi porque eles acharam que a decisão foi injusta por parte dos admins para o LDNC, ou se foi né, para tentar mesmo só se arrumar com os fãs, porque estava muita gente contra o Fanatic naquele momento. Cara, essas flechas, essa smoke curva aqui, cara, não sei se você está vendo o bilhete, né, eu vou te ver, essas smoke estão saindo meio curva, as flechas às vezes saem meio curva, pelo menos o desenho delas na parede. Ah, aqui também, aqui também está assim. Doideira isso, cara, o cara faz um efeito na hora de jogar, imagina que você pudesse fazer isso no jogo de verdade, cara, colocar efeito na hora de jogar granadas. Agora no futebol, você joga e controla, efeito, que da hora. É quase um míssil teleguiado e um granadas. Isso é muito louco. Mas enfim, voltando ao round que em si, o Pasha e o Bialy são os últimos dois jogadores do Virtus Pro, caiu mais um deles, é 2x1, o Pasha sozinho, contra o McKinley e o Friberg, sendo cercado pelos dois lados, eliminado, garante o round, forçado dos índios pijelas. As duas equipes perdeu, não sei se todas, mas a grande maioria até agora dos três mapas, quem jogou eco, levou o melhor. O que só não aconteceu isso na NUC, eu acho. O primeiro mapa não teve, pelo menos, vitória no anti-eco, depois do pistol, mas os outros mapas foi isso. Entrega, entrega. Mas olha, essa ideia da granada é de ouro, hein, cara. Essa ideia da granada de fazer curva é de ouro. Ó, ouviu, ouviu no jogo, o cara falou, I agree. Certo, rapaz. O cara concorda comigo. Duas HEs agora, em direção ao Xuxa. Opa, já o Vitus Pro. Ah, e o que esqueci de mencionar, cara, no round passado, o Vitus Pro, né, que tava num round armado, né, que tava num round de anti-eco, em vez de com segurança, eles fizeram um cara passar aqui primeiro sozinho, pro Nip, cara. Tinha um cara aqui perdido entre a areia 2 e o arco, no início do round. Que acabou dando de presente ali um... Acho que não deu uma arma de presente pro Nip, mas deu uma vantagem pro Nip de presente ali, que cresce, faz acrescer a equipe nesse momento. Freeback tenta acertar os tiros, Get Right conseguiu levar o primeiro, Maquilé leva o segundo, enquanto Pasha derrubando o Get Right, entra atirando pra cima dele o jogador Virtus Pro pra pegar o segundo kill. Famoso pré-fire. Maquilé, Forest e Existe agora, contra três jogadores. Será que vai devolver o anti-eco vencido agora o Virtus Pro? Se bem que nem tinha mais dinheiro do que o Nip no seu round de eco, né. Um punch da C4. Ah, os caras tão bem prejudicados ali no life, acho difícil, hein. A gente pegou o primeiro, o Forest levou o segundo, e o Snacks eliminado pelo Forest, que precisa brilhar. Precisa acordar bem o Forest, igual fez ontem, pegar fogo pra destruir o jogo. Cuidado, já tem que votar pra quem vai ser campeão, ou pode esperar quem vai pra final. Acho que tem que votar agora, cara. Acho que não pode esperar, mas mesmo que você aposte, se puder depois, você pode tirar o desvio e postar o outro, né. Tem essa também, então... Aposta aí em um dos dois, se quiser mudar depois, acho que tem como. E a gente vai pegar o Flutuco vencido, tirando uma grenade. A gente vai pegar o primeiro jogador, tentando levar os outros, eliminado mais um na mão dele. Beada no canto direito, vai ser também pego. Quatro kills pro Exist nesse round eco do Virtus Pro. Tranquilo, princípio de pijamas. Nesse momento. Viet, você diria que essas duas equipes... São as duas equipes preferidas do público brasileiro, cara? Eu acho que sim, cara. Depende, né, Bida? Depende do quanto tempo a galera joga. Quem vem do 1.6 preferem os caras, porque é o que restou do 1.6 no CSGO, né. As duas equipes. Mas a molecada nova que já pega o cenário agora desde o CSGO, já prefere mais, eu acho, a galera dos franceses. Que são mais esquilados, aparentam ser, assim, mais simpáticos, fazem stream direto, como o Scream, por exemplo. Então, eu acho que a galera prefere mais os franceses. Mas eu sou a Nip, cara, justamente por causa disso. Porque ali tem Forage, tem Get Right, tem Exist, o coach dos caras é o Pita. Então, os caras representam bem o que sobrou do 1.6. É, o Nip fez muito bem, cara, o Nip do CSGO. Ele juntou uma fanbase enorme ali, quando ele tava sozinho, ganhando todos os campeonatos. E de lá pra cá. Compreendeu muito bem os dois jogos antigos pra jogar esse novo, né. CSGO e CSGO e 1.6. Isso adaptou muito rápido, também. Bom. Biali, Tass, Neo, indo em direção com o 7B. Tá só o FB por aqui, usa uma flash pra segurar. Boa, flash chegou muito os jogadores. Mais uma segunda flash pra continuar muito cego pra fazer a dancinha do Nothing. Aqui o Biali. Falta agora só o Neo e o Patti que já vão recuando pra base CT. Flashbang Dance. Tô dizendo internacional, cara. Não tô falando brasileiro, claro que... O público brasileiro deve ter mais... Cara, deve ter mais... Como é o nome disso? Gostar mais do... Simpatia, né? Simpatia, ainda mais. Com os times brasileiros. Olha onde tá parado o Patti no meio do caminho. E acabou dando de presente uma LUP em vez de se esconder. Pegar um... E acaba esse round sem dinheiro algum, 150 dólares pra ele, começou esse round nº 6. Bang da cara que o Maquilé tentando buscar jogadores no meio, não encontra ninguém. O pessoal tá tendo bastante dúvidas sobre o Pick Them Challenge, o negócio de adesivo. Hoje, como todas as partidas de hoje, quando você aposta, você aposta no dia, certo? Você aposta pro dia inteiro. Então, no primeiro dia você teve que postar quem passava de fase de grupos. No segundo dia você teve que postar quem passava das quartas de final. E no terceiro dia você tem que postar em tudo. Quem chega na semifinal e quem é campeão. Então, você tem que postar já. Não sei se você vai poder postar depois quando for... Postar depois quando... pode ser que tenha trancado as apostas da cidade. Vai procurando um pezinho aqui os necks esperando que o jogador fuga, fuga, fuja pro fundo do bombe. Mas o Freebag não faz isso. Interessante aí a tática dos jogadores de dropar a pistola do chão também. Pra fingir que é uma... Uma C4 que estão dropando. Sozinho o Freebag por aqui? Não. O Getrad tá junto com ele. O Getrad procurando o strafe. Boa flash do Freebag mais uma vez. Trabalhando muito bem nas flashes de pijamas. Friber que tá no fundo do bombe. Consegue a eliminação junto do Getrad. Puxa a faca na mão. Consegue se vingar. Eliminando o Taça. Vingou seu parceiro levado na faca. Ele mesmo tinha sido levado na faca nesse campeonato. Mas não pelo próprio Vintus Pro. Mas vingou seu companheiro que foi pego no mapa passado. Demorou o Vintus Pro pra fazer essa entrada na B1. Respeitaram o absurdo. Aquela smoke que tinha no carro. O Freebag ficou sozinho um bom tempo na B1. Mas né. Aproveitar aqui pra fazer a mesma aposta. Não sei se vai poder postar depois. Então vamos... Já postar tudo. L.D.L.C. ou Nave. Pô L.D.L.C. Ah tá na minha outra conta. Aproveitando que você tá falando de apostas aí. Galera lá do CSGOM Lounge deve tá com a mobida. Uma hora dessa. Galera aqui apostando L.D.L.C. Ixi. Tá louca né cara. No jogo de ontem se disse. Nossa. É ué. Apostou. Fanatic venceu lá a partida. Já devolveram os itens. Mas quem avançou no final das contas foi L.D.L.C. Exatamente cara. Complicado. O... Sei lá cara. Não... No final das contas quem ganhou o mapa foi o fanático mesmo. Então... Não vou dizer que tá errado. Tá certo. A partida foi no lado depois. Não vou explicar isso pra quem perdeu o 2 doz e move. Com certeza. Com certeza. Tem que ter bom senso cara. Bom senso não é uma coisa que é fácil de... Não é uma coisa que... Que é fácil pra você pensar quando você é o cara que não tá sendo... Tá sendo prejudicado. Já vimos isso em campeonatos brasileiros. Acontecer Estamos com experiência com relação a isso Freeback já eliminou dois jogadores Nesse round de armário do Vitos Pro Tentando vir pra cima do Nip E por enquanto o Vitos Pro só garantiu Aquele primeiro round Só o pistol O Nip vai jogando muito bem Alguém desculpa Do porquê do pause, Viet Ou não? Hum, não Beleza Tá travando bastante a transmissão A Gol TV 350 mil pessoas assistindo Pode ser que tenha alguma coisa Em relação com isso O Maquilê vai cravado aqui Encontrou o Tass Passou por cima do ombro dele Aí levou de trás Pegou agora o Maquilê O Exist Pra finalizar o round Buscar dois kills aqui O Mantaço E o Snacks Pra finalizar O round Mais um round de armário do Vitos Pro Tentando Se virar como pode Enquanto o Nip Tá melhor apostado De CT Vantagem do Nip De CT É grande Olha, nesse round Ele tá bem avançado Se os caras entrarem Vai ser bem rápido Tem quatro jogadores já lá Então não vai ser nem bem rápido Já estão todo mundo lá O Faust já brigou primeiro Na passagem pro Xuxa Tenta encontrar o tiro no Nip Existe Não consegue Enquanto isso O Get Right Leva o Biali Com o HE Freiberg já está no meião Já buscou um kill Pra cima do Neo Sobrou só o Snacks Faz barulho Spot o Freiberg E é eliminado Pelo mesmo Freiberg Chega seu sétimo kill Agora Na partida Ó E parece que o O Virtus Pro vai dar uma mudada No estilo de jogo Fazendo esse eco Não querendo forçar Pra talvez o Pacha puxar uma WP Tentar mudar o estilo de jogo Enquanto o Renato Enquanto o Renato Enquanto o Renato Hum WP nas mãos do Pacha Mas é Tem equipes que conseguem sucesso De WP De terroristas Você apoia WP-TR no inferno Ah cara Quando você está perdendo assim Valendo Uma coisa tão importante Não está dando certo O que está fazendo Tem que mudar né Bida É que nem a gente falou Lá na cache O Virtus Pro Estava jogando muito cauteloso Bem defensivo E o O NIP também Só que pro NIP Não estava funcionando isso Então os caras tinham que jogar De um jeito mais agressivo Aqui já está 8x1 pro NIP O Virtus Pro não puxou Uma WP E sei lá Talvez seja a hora de arriscar Mas não arriscaram É Permaneceram É Gastaram Gastaram O round Pra fazer com um monte De compra de Granadas né Compraram Pelo menos tudo certinho Várias Molotovs Enquanto isso Maqueline não quer saber De granada e Molotov Já deixou Um kit inteiro no chão Derrubando o Pacha Ele que entrou muito bem Na equipe do NIP já Acho que não mencionamos isso Maqueline entrou agora No lugar do FIFILAR E eu acho que Na inferno Acho que foi o mapa Que ele mais fez diferença Ontem Junto do Forest Eles destruíram o mapa E o NIP mudou bastante Com a postura Com ele No time Por causa que ele O FIFILAR Ele não Não chamava tanta Responsa como ele 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 se movimenta E vai pra onde quiser Exatamente E ele disse ontem Que ele tá se sentindo Bem à vontade Tirando rounds Combinados Que já saem combinados Da base Desde o Freeze Time E ele tá livre Pra fazer o que ele quiser Ir onde ele quiser Carma que ele quiser Então ele tá jogando Bem à vontade Molotov no BTT Vai entrar no jogador Se o Getty vai tentar fugir Conseguir entrar dentro da água Faz sentido O cara pulou na água Quando ele tá pegando fogo Vai tentar segurar os dedos Não consegue levar ninguém Enquanto isso Ele desiste Consegue Consegue buscar aqui Agora O jogador Com a C4 Que é passada Por o Bombsite Enquanto a Smoke Vai dissipando Não tem mais Smoke Pra passar por ali Morto pelo Maqueria C4 Que caiu na piscina Tá na visão Dos jogadores do NIP Beara vai vindo buscar ela Ela tem que pegar E plantar de primeira Não tem como esperar nada Procurou Que o Prispo do Forest É eliminado E 9 a 1 Nins de pijamas Ganhou Ganhou pelo Exist É exatamente O Firebio tentou surpreender Flechando piscina E dando a cara Mas ele deu uma pinada Não conseguiu levar nenhum Mas Exist Corrigiu Mandou bem o Exist Salvar a equipe Com 13 vezes de Smoke Se fosse o pessoal do Fnatic Ia ser muito questionado Como é o NIP Ninguém vai Questionar o Exist De maneira alguma Interessante Nessa história toda De De cheater O NIP Acabou saindo Como se fossem Santos Jogadores Nel agora Sozinho Marcando que o Freebag Tá querendo avançar Como fez naquele round anterior E acho que vai Se demorar um pouquinho O Vixpro Vai vacilando Pra Freebag entrar Enquanto o NIP Tá cheio de grana Rolando do dinheiro Consegue gastar As molotovs Gasta Tem Tudo pra gastar Get Forest Inclusive Comprou uma Zeus De tão rico Que ele tá Vai buscar agora O primeiro kill Pra cima do Nel Tentando acertar os tiros Consegue Pegar um de trás Ali Pra cima do Pasha Que não está Não teve muita sorte Agora Enquanto o Forest Na areia Sendo um monstro Como sempre Destrói Os decks Maquilê aparece Pra buscar o Tass E o Exist Finaliza o round Nossa O jogo Tá muito difícil Pro Virtus Pro Eles já tentaram De todas as maneiras Entrar na B1 Aqui Não conseguiram Já tentaram Entrar na B2 Não conseguiram Não sei Se tem mais alternativas Pra onde ir E mais Os caras Jogam 1.6 Há mais de Dez anos Por que Que os tiros Tassam igual Ué São caras Exatamente por isso Que os caras Não questionaram A galera do NIP Os caras Já tem uma carreira Já tem um nome E a galera Que tá chegando Por exemplo A galera do Panache Que teoricamente É todo mundo novo E tá jogando muito Suspeito Ó Spoiler pra vocês O Fiflado não largou CSGO Porque tava cheatando Vai boatos Só que não O Fiflado não O Fiflado vai fugindo Consegue duas Inimações nesse round Enquanto isso É round Forçado O VTU SPL Mais uma vez Forçado Dando certo Pra eles Aí Freeberg E o MAKINDA Apareceram Pra acabar Com a chance O VTU SPL Ganhar Um round De eco Aí a gente vai Pra mais um Então a gente Tava mal pra caramba Não cara O Cheater Imagina se tem um Wallhacker no teu time Se tem um cara De Wall no teu time O que seria Mais sensato Esse cara Ir mirando Atrás das paredes Pra tentar matar Os caras Atrás das paredes Ou esse cara Falar onde Que tá a posição De todo mundo Falar ó Exatamente Porque o cara Tá cheatado Que ele vai matar Absurdo Pois é Informação importante Cara Que a posição Do Wallhacker Ontem Não era cheater Mas Aquela posição Era tão boa Como se fosse um cheat Porque você pegava Informação do mapa inteiro E você não podia Ser eliminado É E eu sinto Que o chororô Do LDLC Foi mais Pela O favorecimento Que a posição Dava De você conseguir Ver o mapa inteiro Do que daquele Pixel Walk Ali É Mas Não tem culpa O fanático De poder Viver o mapa inteiro Não Lógico que não Os caras estudaram E eu achei Nossa Genial O que os caras fizeram É O que ficou Meio Anti-éco 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 É que eles Por exemplo, eu acho que eles não utilizariam isso ontem, eles utilizariam numa possível final pra ganhar um campeonato, eu acho que eles utilizariam isso. Então não foi de má fé que os caras fizeram isso, porque os caras já sabiam há muito tempo, não descobriram ontem isso. Há dois meses que os caras já sabem isso. Tem os dois lados da moeda, cara. O Fnatic na hora que viu isso, ele não pensou como um bug. E outra coisa, andar por cima de Pixels não é proibido do campeonato. Na verdade, eles esqueceram de adicionar isso nas regras, né? Não, não adicionaram de propósito, não permitiram. Porque na Inferno tem Pixels Walk, na Overpass também tinha. Então, no último campeonato, na ISA One Cologne, teve Pixels Walk e não foi punido. O problema é que dessa vez as regras não foram divulgadas pro público. Foi uma regra que foi enviada apenas pros jogadores. Isso... Aí, o pessoal ontem tava mandando aquelas imagens... Pô, Brida, como assim? Tá escrito a regra que não pode. Todas as imagens que foram postadas ontem foram das regras DreamHack Summer do ano passado. Ou seja, eram três DreamHacks atrás. Antes de ter a primeira DreamHack Winter. No ano passado... Primeiro não. Primeiro mês de CSGO. Então, muita coisa pode mudar. Eu... Assim, na minha opinião, a forma que se desenrolou o problema, a solução que deram pro problema foi a melhor possível. A organização se postou muito sensata, vendo os dois lados e querendo recomeçar um jogo do zero. E o Fnatic desistindo também foi uma coisa muito bacana de se fazer. Porque a vantagem que eles conseguiram, mesmo sem ter maldade nenhuma, sem intenção nenhuma de prejudicar outra equipe, foi bacana. Porque, que nem você postou ou mostrou mais cedo, o Shox já tava reclamando já que se fosse começar o jogo do zero ele não ia mais jogar. Então, foi uma coisa bacana pro cenário, pra comunidade do CS, sabe? Esse fair play, digamos. O Fnatic sabia que o jogo tava perdido. Né? Sim, sim, sim. O jogo não tinha o que fazer ali, os caras... Eles tiraram, realmente, um... Um cheater do bolso, cara. E eles já estavam... Eles já estavam sendo questionados pelo cheat, né? Pro single cheat. É, tem isso aí também. Todo esse... Esse converseiro que deu sobre o assunto é porque o Fnatic já tá sobre... Sobre os olhares de possíveis cheaters, assim, sabe? Então deu uma... Eu duvido que se fosse o Nip que tivesse feito, o Virtus Pro tivesse feito, teria tanta repercussão. Poderia até ter a mesma... O mesmo fim. Mas a repercussão seria bem menor, velho. Agora, como era o Fnatic, a galera já quer pegar o Fluxa já. E depois do Fluxa eu tenho certeza que a galera já vai vim pra cima do JW, então... É... Bom... Voltando aqui no jogo... Lá vai agora o Pasha fazendo barulho em direção ao bonsite B. Mas é apenas uma decoy. Tá querendo chamar o Nip pra lá. Deixa... Ele prende dois jogadores no bonsite B, enquanto o time dele vai entrando no bonsite A. Existe consegue efetuar sua fuga. Se não tivesse pulado, iria morrer. Banga esboca o Neo. Trabalha muito bem, agora existe. Agora o Pasha deixou de ser decoy. A entrada é pro bonsite B mesmo. Porém, tem 15 segundos sozinho o Taz. O passeio dele ficou muito atrasado. Lá no... No Nip. Se o Taz cair, acaba o round. Mas o Caz tá vivo. 9 segundos. O freeback tá escondido. Ele sabe que precisa ganhar tempo. E consegue garantir o round só nesse kill. Opa! Pedala, Robson! Que bicicleta que deu o Bialha agora. Pra fazer 14x1 no Nip. Nesse último mapa desse confronto semifinal. Muito bem encaminhado pra levar a partida. Muito consistente. Bem sólido o CT dos caras. Não tiveram nenhum perigo assim. Não vi muitos rounds assim. Que sofreram certo perigo de perder o round. Até mesmo o pistol que eles perderam tinha muitas chances de ter vencido. Olha, cara. O Nip... É engraçado, cara. Ele sofre as vezes e as vezes ele... Dá um sacode como foi agora. Não deixou nem... O VirtuPro fez o primeiro round, velho. O primeiro round só. 14 seguidos do Nip. É, exatamente. Meu Deus. Não tênis como. Que que foi, Gilberto? Que que você quer? Entendi. 19 frags em Get Right foi o que mais matou. Freebag com 17. Acho que o Freebag foi o mais importante desse jogo de novo, cara. Ele... Cresceu muito na ISL One Cologne. O principal motivo do Nip ter vencido. Na minha opinião... Todas as partidas do campeonato até chegar na final... O Freebag foi o cara. Na final o Get Right brilhou. Né? Então... Nesse mapa em si, cara... Ele fez muita diferença. É... Não é fácil ter essa... Essa confiança de... De falar pro parceiro ali da B1. Sai. Pode ir lá pro outro bombe lá que eu me garanto aqui. Não é fácil fazer isso. E a gente viu ele por várias vezes. É... Falando pro Get Right ir pro outro bombe. E ele jogar avançado no carro. Por duas, três vezes avançado lá perto da caverna. É difícil fazer isso, cara. O Fallen costumava falar muito de um jogador que jogava no SK. O Face. Que ele era tipo... Uma arte. Uma arte que ele conseguia fazer jogando em bomba e solo. E o Freebag tá mandando muito bem. Informativo. E não é à toa que o Nip... No... No quarto Major Torment de CSGO... Vai chegando a sua quarta final. Quarta final do Nip... Por enquanto... Apenas vai ser 1, mano. 33%. Mas vai ter sua chance de aumentar... Essa... Essa porcentagem pra 50 agora. Opa! Pegou uma bala aqui. O Nel... Passagem do Freebag. Só que morreu logo em seguida pro Forrest. O Forrest também caiu. O Get Right vai caindo. O round vai vindo pro Virtus Pro. Não desistiu da partida. Equipe polonesa. Essa equipe... Polonesa que já foi campeã também. Tem o mesmo número de títulos que o Nip. Conseguiu 1 kill cada um. Desde o time. Nesse round aqui, o Virtus Pro. 14x2. Projeto... 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 Vamos ver então. Projeto... 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 Viagem assistiu... Não vou falar... O pessoal tava reclamando que a gente tava falando sobre outro assunto ao invés de falar sobre o jogo. É que o jogo tava bem calmo, né? 3, 14 Era muita coisa igual Era toda hora, todo round Era só o rifle ganhando, ganhando, ganhando É igual esse round aí Acho difícil oferecer algum perigo Poucas bombas Sei não Vamos ver É perigoso Pistolete e CSGO Então vamos ver se vai te seguir Destruir o X-Pro Mas é difícil, X-Pro vai jogar bastante seguro Sabendo quanto está valendo esse round Nessa situação que está acontecendo Eu comentei com os meninos Que estavam jogando comigo no 9 Esse anti-eco Contra o TR Não pode ficar esse tempo inteiro Sem saber o que está acontecendo Porque depois os cara explode em 5 Vamos supor que os cara explodisse tapete São 5 contra 1, dropa a arma do CT Acabou o round Eles deveriam ter tirado alguma informação Obrigado Obrigado Neo ficou avançado aqui Conseguiu buscar o primeiro Os nex quase que eliminados Se fosse eliminado os nex Eu diria que o round ficaria muito bom por ele Porém Ainda tem chance O Virtus Pro está chegando no retake O 3D está dominado por eles Pacha chegando na cobertura Tem dois jogadores Os dois alinharam Tentaram entrar ao mesmo tempo Para poder tirar a mira do oponente Mas acabaram fazendo um team play um pouco errado Agora nesse pijamas Deixando fácil para o Virtus Pro E deram sorte o Virtus Pro Porque antes mesmo do nip entrar Alguém ali que estava no carretel Tomou um helm muito bruto Muito dano E quase aconteceu aquilo que eu falei Não tirar informação do que está acontecendo Não saber o que está acontecendo Assim que os TRs estão fazendo É muito perigoso Se tivesse feito aquela bang simples ali Do carretel para o outro cara que estava avançado Dá apenas um straight e falar Opa tem banana Com certeza alguém da B2 Já iria acelerar o passo Meio ou tapete Ia ficar bem mais fácil o round Correu um risco desnecessário o Virtus Pro Bom, nesse round eu não vou narrar Porque round eco do nip Eu duvido que eles ganhem Mas eu vou só preocupado agora Mas você seguiu a assistir a entrevista Que o Pasha deu ontem? Não, lá do Pasha não Eu vi que o Notting Deu um beijinho nele Eles pediram para dar um beijinho Na testa do Pasha Mas deu um novo xixi Sei lá o que que deu O beijo dele Mas foi... É muito cómica a entrevista dele, cara Ele falando sobre... Sobre o dia a dia dele Perguntaram para ele se valia... Se achava que seria ruim Manter uma carreira de pro gamer e streamer ao mesmo tempo Ele falou, olha, não estou streamando muito Eu streamo umas 3 vezes por semana Minha maior stream de 3 horas Então... Não é uma coisa preocupante Não consigo treinar com o meu time sem problemas E ainda streamo Posso streamar alguns... Alguns campeonatos que permitem que Se transmite a partida do jogo mesmo Então... Para ele é muito bom Ó... Uma diferença nesse round, ó O Nil tá avançado, banana Tendo informação que não é lá E os caras já estão em pata na V2 Sem mencionar o momento mais... Cômico da entrevista, né O... O entrevistador fez a pergunta Aí na hora de responder, né Ele... O entrevistador começou a se mexer para trás Para deixar o Pasha aparecer direito na... Na câmera A hora que ele foi fazer Foi se arrumar na posição Aí o Pasha tipo... O show strength Ele tava recuando assim Ele falou... Que que foi? Tô com... Minha boca tá com gosto... Tá com cheiro ruim Tá com cheiro ruim Tá com cheiro ruim Muito bom, cara Aí perguntaram sobre o Tass também Por causa que ele fez uma boa partida Mas enfim Voltando agora pro round armado Antes que o pessoal reclame Maquinele vai abrindo aqui o pixel Com o seu WP O WP que não puxou o Pasha o jogo inteiro E TR Maquinele já puxa no terceiro round aqui Terceiro não Quarto round Do segundo round Neo vai recuando aqui no bomb site B Vamos colocar quatro jogadores No bomb site A ou não? Vai ficar na base se tem mesmo os necks Que não tem porque Se movimentar enquanto não faz barulho No ar O Nip Esse pixel do Beale é mínimo, cara É muito difícil, cara Muito difícil acertar Balas por aquele Canto ali da areia Pra cima do Xuxa E conseguiu acertar um HS No Forest varado Já deixei ele com 59% de HP Forest fica vindo pra cima Gasta sua smoke Pra tirar a visão da areia A areia Que é a posição A melhor posição desse bomb site Eu diria Que a melhor posição A posição mais importante De um CTFK Não sei se ele consegue Ter o domínio dela Enquanto isso está dentro do bomb site Vai tentar procurar o jogador da passagem Enquanto ele existe Vai levar no segundo O terceiro Não Terceiro não Agora o Beale na areia Matou o Get Right Falta sozinho O Maquina Lê Dentro do bomb site Plantando o C4 No último instante Ele vai conseguir plantar a bomba Tá ponta 3 Encontrou o primeiro Acertou o primeiro tiro Vai procurar o segundo Será que ele consegue? Não Acertou não Perdendo nem Mas Imagina se faz um espeto E ganha esse round O Maquina Lê Iria ser decretado feriado na Suécia Mas não Não foi nessa vez Mas não Não foi nessa vez 14 a 5 no momento Ele teve dinheiro pra comprar Nesse round devido ao punch do Maquina Lê Então por mais que ele não tenha garantido o round Ele garantiu A chance desse próximo round Vítos Pro Que vai recuando agora em direção Algum site Saga aí do Neil Calma o pé do Freiberg Tá com 18 de life Dezoito por cento de HP Sessenta e cinco Existe Quarenta e nove Maquina Lê Enquanto o Vítos Pro Nenhum arranhão Nenhuma unha Encravada Maquina Lê Maquina Lê Vai procurando informação Seus pulinhos Encontrou informação E o Neil também O Neil consegue Enquanto o Maquina Lê pulava O Neil conseguia ficar parado Mirando Mais fácil de matar Conseguiu derrubar o primeiro jogador Colocando o flashbang Colocando a grenade Caio na cara do Forrest Para deixar mais um jogador lesionado E finalizado pelo Bialy Engraçado que o Forrest É o cara que joga Na areia Para o Nip Acabou morrendo Para o cara que joga na areia É bem engraçado Porque É alguma coisa comum Mas enfim Três kills para o Bialy Não é bem engraçado Nem pouco Quatorze a seis Será que dá para virar esse jogo? Dá né? CS GO tem como Mas dá Se o Nip fez quatorze rounds seguidos Por que o outro não pode fazer isso? Eu acho que o Nip tem que aproveitar um pouquinho mais Essa falta de De querer tirar a informação do VirtuSport Você repara que tem uns rounds Que eles não se importam Se tem gente na banana Ou se tem gente no meio Eles smokam e deixam lá Se o cara estiver lá Pode ficar Então eu acho que dá para o Nip aproveitar muito bem isso Por exemplo fazer uma tática Entrando no Nip Aquela que O TD Agora que acabou no TD Utiliza bastante Que é passando o Nip Para B1 e B2 E no banana Sabe? Vai surpreender demais Porque os caras não tem informação De onde estão os TRs Calma aí O round está complicado O Nip está jogando 2 contra 2 C4 plantada para eles O Vaquire consegue fugir O Getwet está de perto Com o CZ Mas o Molotov cai no pé dele Tem que se movimentar Escapa da primeira Molotov Vai encontrar os dois jogadores Tiraram a arma Pegou o primeiro Forta só o segundo Nil com 31 de HP O Vaquire está em boa posição Vai tentar defusar direto o Neo Clicou no C4 Vai defusando a bomba Vaquire vai dar a cara Vai tentando ele pegar Encontra o Pixel Garente No round eco A equipe do Ninja de Pijamas Surpreende O Virtus Pro Atropela E Cara, eu achei que seria fácil Esse round Tinha um jogador Que estava ali embaixo do Do Kogu Que estava fazendo a festa Mas não Vira o round Ninja de Pijamas E de novo Round eco em vida É mais um round eco No mesmo tempo que eu falei Que o CS Tudo pode acontecer Em termos de virada No Virtus Pro Pode ganhar a partida Mas No CS Go É perigoso Perigosíssimo o eco Por causa que as pistolas São muito mais fortes Que as versões anteriores Que as versões anteriores E agora o Nip tem 9 match points 9 match points No primeiro jogo O Virtus Pro teve 8 No segundo jogo O Nip teve 7 Vamos ver se o Virtus Pro Consegue se virar Agora a partida Com 9 match points Do outro adversário Pachas ventou Chegou aqui pelo Pilaria 2 Que acabou sendo eliminado O Snacks consegue Trazer de volta o round Cai todo mundo Da equipe do Nip Sobra sozinho Get right C4 ta longe dele Vai ter que pegar um de cada vez Se der sopa pra ele Pode aproveitar E começou a sopa Já levou o Neo A Smoke não ajudou a nada O Snacks ta por aqui Agora chegou o Taz Pra jogar junto com ele Vamos jogar um pouco mais seguro Get right levou o primeiro E ora Se não tivesse o Taz Na cola Se não tivesse jogando o chiclete Ia ser round do Nip Get right ta levando um por um Mas acabou sendo eliminado Logo em seguida 15 a 7 E você vê que o Nip Já começou a se aproveitar Daquela brecha Que eu tava falando né Dos caras jogarem sem informação Começaram a utilizar mais o Nip Se eles tivessem Deixado um cara na B1 Esse cara ia fazer muito estrago Porque na hora que os caras Entraram o meião ali Os dois caras da B1 Recuaram com a base CT Deixando a B1 clear né A B1 já recuou Ta muito sob pressão Ta muito sob pressão O Virtus Pro Agora os backs deles Vem ser muito rápido Porque não pode tomar round né Então qualquer barulhinho Que tiver Um espirro mais forte no outro bom Os caras vão dar back Certeza Então Rotacionando rapidamente Já conseguiram Olha o round É a comida Um punch de novo Ninja Pijama Só que aí o Pasha veio pra consertar A Sinex vai buscar mais um kill pra ele Falta o Get Right E o Maquilele agora Pra finalizar esse round Get Right Não conseguiram nenhum kill Nem o Maquilele Vai segurando o Virtus Pro Só defusar C4 Agora Pro próximo round Alguém já ganhou drop só com a live do Bida? Já cara Aqui na live Dropa assim caixas Tem muita gente que só abre a minha stream E olha Eu acho que O pessoal tava perguntando Pô Bida Se eu abrir 20 streams Aumenta a minha chance de ganhar Eu acho que atrapalha cara Porque teve muita gente Que falou que ganhou drop só com a minha aberta E pouquíssima gente falou E muita gente falou também Que tava com muitos abertos E não ganhou nada Então eu acho que atrapalha Ficar só com uma aberta E tinha perguntado mais cedo Se esses números de viewers 400 416 mil Com certeza o recorde Esse número de viewers É só dentro do jogo Não Esse número de viewers É junto com os da GoTV Da Twitch Então por exemplo Vocês que estão aqui na stream Todos os viewers estão presentes aqui Estão sendo contados Lá no jogo Sozinho no bom site B Avançado tá o Neo Com domínio Da entrada da banana Embaixo do Kogu Tem um jogador Por ali É o Bi Ele consegue efetuar a fuga Ele viu aquela smoke Na cara do Nip E falou assim ó Não vou ficar aqui sozinho não Vou embora E fugiu bem Pasha agora vem pelo Nip Pode encontrar o Exist de lado O Exist deu tempo de matar O Snacks antes Faz barulho Faz barulho lá no bom site B O free bag Pra fazer a movimentação Do jogador CT Pro Fortnite buscar agora O Pasha na volta Olha o Nip B1 Que eu falei ó Olha o Fortnite encontrando com o Pasha Mas o Pasha Tava espertíssimo Entrando agora Dos três jogadores Em direção ao bom site B Tá acabando o tempo Nelson tem que segurar mais alguns instantes Ele conseguiu pegar o primeiro Tem que pedir o punch Não vai conseguir pedir o punch Consegue a eliminação Dois contra dois O Rod do nada Já vira pro Nip de novo Maquilé bem posicionado A WP Essa posição é muito vantajosa pra ele Mas teve uma smoke Pra tirar visão Uma típica smoke Que o TR utiliza muito CT foi forçado a fazer Pra poder ter chance Tá nas costas hein Dando a volta Catwright já vai dando a volta Os jogadores estão entrando Acertou o primeiro tiro Maquilé Vai acabando a partida Catwright tá chegando Vem pra cima Acerto Sem mira Final De partida 16 a 8 É o resultado final aqui Da Inferno E o Nip conseguiu vencer Por dois mapas a um Da equipe polarese videos pro E avança Pra sua quarta grande final De Major Torment Duas vezes na DreamHack Winter Uma vez na MS1 Katawitsa E uma na ESL One Cologne 16 a 8 Viet Que confronto Gostei dos dois jogos Tá de parabéns Virtus Pro mesmo Perdendo mostrou Que é um dos Dos grandes times Do momento do CSGO Mas As estrelas do Do Nip fez a diferença né Se você ver aí fazia tempo GetRat não Não era assim Um top frag Tão convencente Matou 24 bonecos Nesse mapa E Pô Leitura do jogo Dos caras Fenomenal né Falei ali A brecha tava naquele Nip Com 15 rounds Faltando apenas um Pra vencer o jogo O back do time adversário Fica muito rápido E O Nip Soube dosar bem Brincar De entrar Nip Fazer barulho B1 E depois sinalizar o jogo Entrando Nip B1 Tá de parabéns Tchau Tchau Tchau